O que é hoje de quarentena? O que é hoje de quarentena? O que é hoje de quarentena? Vou ficar louca Já tô pra sair nu no meio da rua gritando Já tô pra sair nuazinha no meio da rua Bom dia, fada Eu tô morta Mulher Quarentena deixa as pessoas assim, né Com os neurônios meio que afundar a pele Meio alterado, né Né, Babu? Eu te entendo, cara Eu super te entendo, Mãezinha Que deixa a pessoa um pouco estressada Né, Babu? Eu sou estressada, eu super entendo, Babu Que a senhora tá estressada Eu sei que a senhora tá estressada, Babu Tu não tá estressada? Então a senhora não tá estressada Você está maravilhosa Fazendo um tempero ali, gente O que é que temos nesse tempero, Babu? O que é que temos nesse tempero, Babu? Hein? Tá no galinha ali Então o que é que tem nesse tempero aqui? Ai, sal Tô aí com Alho, sal, corante E manjericão E manjericão E coisa que eu tô vendo Que negócio eu comprei Orégano É, orégano 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 Orégano, mãe Repete comigo, Orégano Amassa o que, menino? Ai, gente Fala aqui a vocês Hoje não teve performance De bom dia Porque, filha, né? Todo dia que a gata aguenta não Todo dia performance Aí cansa, né? Não é fácil montar um cenário Eu vi, filha Ela fechando lá A Maria José Tá de quarentena também, filha Porque eu lembro que ela não veio aqui em casa Mas em casa De quarentena Siga quantas aí Gente, eu tô me descer Mas ela já mora um pouco longe aqui de casa Ela é ótima, tá lá no sofá dela Gente, tô aqui maravilhosa De quarentena Nada Vamos ter o que hoje pro almoço? Ah, vixi Não gosta de fazer os minutos todos em almoço, não Já tô me informando pra ficar com o começo Vai ter o que hoje pro almoço, princesa linda? Você não Ah, tchuca Posso falar, mãe? Tchuca Bem, então eu tava gostando Com o outro jogo, viu? Eu mesmo não Tô filme e robô Não, meu amor Se eu roubasse quando a senhora erraba Eu não falava Eu perdi Quando a senhora ganhasse Eu falava Eu ganhei Caso eu não sabia Não roubei não, meu amor Tava casando igual Aham Já brincar de assim Ai, não vou fazer negar aquele negócio Não Não, é ser assim, use Vai botar a farinha na boca E vai encher a boca de farinha E vai dizer assim O rato roeu a roupa do rei de Roma Entendeu? Eu só vou me pagar Vou Eu não sei nada de graça Eu dou A filha foi Já tá me devendo aqui, Leon E tem que mulher estressada Menina Babi Ai, menininha linda Oi, gente Babi, é assim, gente Mas eu só faço tudo pago Não faz nada de graça a farinha aí Mas eu vou Roubar ela Vou dizer que eu vou dar Eu vou te pagar Falou agora Pronto Não, menina Eu vou te pagar Querida Pode ficar tranquila Mulher, o que que tá acontecendo Que tá uma vibe maravilhosa Esses dias, babu Hã? Hein? O que que essa criança Tá fazendo Ela se espreguiçando? Quem? Eu fiz, Jacinto Criança Ei Como é sonso Jacinto Cozinha linda de mãe Essa é a filha mais linda Olha, gente Como eu sou Minhas pernas abertas Ah, filha linda Mamãe Olha, gente Sou o mais perfeito Do mundo, né Eu vou te pagar